Quer levantar a moto a sua moto. AGrco adiu, calma, calma. Levante. Olha meu peito como ficou. Pa, ca. Quebrei meu pé, na moral, velho Pega não, doido Pra cair de moto aqui é fácil, fácil Ainda mais que a estradinha de chão É, de pedra Um conselho que eu dou pra geral Deixa com a marcha engatada, velho Pô, já caí com a moto, bicho Já caí com a moto, velho Pô, velho, na moral, aí Levanta aí Ih, já caí na trilha, bicho Arranhou? Ai Pô, velho, já caí na trilha Vai mal começar a trilha, já tô caindo Será que você arranhou? Bora, vai, vai, vai Trilha de 360, rapaziada Pra quem pediu Tamo cumprindo hoje o desafiozão Ó pra isso, velho Mano, não dá pra correr aqui não Não dá pra correr, rapaziada Será que saiu grau? A poeira que fica ali Escorrega demais, aí Olha, tem outra trilha aqui, ó Tem que saber onde é que sai essa trilha, hein? É, cadê o cara, velho? Cadê a Gil? Tá ali Tem outra trilha ali, tu viu? Ei, mano, sabe qual é essa daí? Eu acho que é aquela que dá lá na pista, velho Eu vou lá ver Eu vou lá ver Será que vai dar essa trilha, velho? Pior que não tem como fazer a manobra Bora Sem amar a Gilzão pra nós ir lá Já ia caindo, eu vi, viu? Ei, já ia caindo, que eu vi, viu? Bora subindo Bora subindo Vixe Calma aí Calma, calma Ei, vai umas pedras aí, viu? Trilha de CG, rapaziada Meu Deus Ih, ei, ei Eu tô com os pés no chão, né? Vixe, rapaziada E aí, agora? Vai seguir? Vai seguir? Ei Tu vai sofrer agora porque tu tá sem manga comprida, viu? Então toma, rapaziada Mano Ai, meu braço Será onde é que vai dar, mano? Essa trilha aqui, velho Só pedra, velho E aí, tá de boa, hein? Tem, velho Aqui é cheio de pedra, tu viu? Bora meter marcha aqui Quero saber onde é que essa trilha vai dar, velho Ó, pra isso Eita Mano, a moto tá deslizando Minha moto tá nem pegando tração Ó, tu fica um pouco distante Porque senão a roda vai jogar pedra Na tua moto e arranha Trilhazona aí, rapaziada Pra vocês Nem com isso aqui, mano Senão a gente é que vai dar Ai, minha mão Já cortei minha mão nesse espinho ali Duas vezes Misericórdia Quem pediu o trilhazão no SCG? Ó, velho Eu vou cair aqui Vou falar pra gente que eu caí Pera aí Vou trollar ele Ai, velho Cair aqui, velho Ai Fala pra ele que eu machuquei meu pé Machuquei meu pé, bicho Ai Ó, velho Vai escorreguei ali, bicho Na moral Ai, 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 ai Calma, calma, calma Levanta aí Olha aí, meu pé Como é que ficou, bicho Ai Quebrei meu pé Na moral, velho Pega não Deixa eu te falar uma coisa, velho É trollagem? Pô, tô brincando É o que derrubei Viii, velho Né, não Se for gasolina Segue o baile, bora Trolei, trolei, trolei Não, quem mandou tu lavar essa moto agora, velho Esse bicho é doido, ele lavar a moto, sabe, ele queixou pra trilha Trolei Foi trollado, pai Tu bota ele pra ir na frente, né, pra vocês verem a moto dele um pouquinho Vai, 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 vai Vai na frente Ui, 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 ui Deixa ele na frente um pouquinho Ó pra aí, velho Seja 160 na trilha Quem pediu Tá gravando? Chegar em casa, mano Vou dar um banho nessa moto Ó como é que ele tá ali Eu tô do meu jeito aqui, com o pé no chão Mano, que trilha é essa, velho Chegando, hein Tá chegando, hein Encontrou uma saída já Mano, tem que ver se minha moto arranhou Quem pediu trilha disso aí é zona, tome Vi, mano Fechou, velho, trilha é zona Ei, não vai descer agora de novo Que a gente tem que pegar pra lava Bora ver aqui se deu alguma coisa Vê aí O meu comecei a gravar agora, tá com 10 Seguinte, rapaziada Primeiro desafio cumprido Meta de 100 likes nesse vídeo Segue o canal dele lá, tem a continuação lá Fala aí, velho Acho que o meu vai ter isso aí também Próximo vídeo a gente vai pegar descendo agora Que a gente vai dar lá no periperi, né não Partiu, bora Seguinte, rapaziada Deixe seu like, seu comentário Se inscreva que agora a gente vai descendo ali Vai ter a continuação, mano Parte 1 já foi Agora vai ser a parte 2 E eu vou pegar na frente agora Eu vou pegar na frente agora Se inscreva no canal.